Salve cambada! Tudo beleza? Neil Haid aqui trazendo mais um vídeo. Hoje vocês estão vendo a minha cara feia aqui no vídeo, né? Eu estou fazendo uns testes com a webcam aqui no OBS. E no vídeo de hoje vamos mostrar as DLCs do Xbox 360. Tem vários conteúdos, várias coisas que ficaram gratuitas ao longo do tempo. E nesse vídeo eu vou compilar, vou fazer em duas partes que tem muita coisa aqui. Nessa parte 1 eu vou compilar bastante coisa, umas duas páginas de links aqui. E no vídeo da manhã, eu pretendo postar amanhã já o outro, né? Para não me enrolar aqui. Vai estar a sequência desse vídeo aqui, né? Quem não acompanhou vai estar quase logo aí no card em cima aí. E sem delongas vamos embora para o vídeo. Bom, galera. Deixei minha perspectiva menor aqui do lado, né? Para ficar mais espaço para os links aí. Agradecer pelo feedback e pelos últimos vídeos aí. Tamo junto aí, galera. Vamos se enrolar aqui porque o vídeo pode ser longo, né? Por isso que divide em duas partes, né? Começamos aqui, temos o jogo... Lembrando que todos os links vão estar no Marketplace do Xbox 360. Você pode baixar pelo One caso o jogo seja reto-compatível, né? Caso aqui do Just Cause 2. Temos o Chevalier Icebreaker. São complementos para você jogar no jogo. E outro recado também. Eu não vou listar DLC bosta, update que tem no jogo. É só item que seja útil no jogo, né? Seja fases novas, personagens novas, itens novos. E DLCs que dão Gamerscore, né? Para ser mais útil, né? Se fosse citar todas aqui, ia ter muito pacote de erro, pacote de compatibilidade e coisa inútil, tá ligado? Temos aqui o Chevalier Icebreaker, primeira. Chao Chaos Parachute, né? O Paraquedas Caos ali. Esse aqui é um complemento legalzinho para você jogar o jogo. Esse aqui eu cheguei a testar, né? Já tenho até comprado aqui na conta. E aí, sem enrolação. Uma DLC Unslaved, pode ser True to the West, jogaço. Classic Monkey. Uma nova área chinesa no game aqui. Algumas eu nem resgatei ainda, né? Eu tava só citando aqui, né? Fazendo a pesquisa mesmo. Próximo aqui é uma DLC do Mass Effect 2, Severus Network. Alguns eu não joguei, eu não posso opinar, né? Tem a descrição aqui, abaixe agora. Só pra saber, mas tá aí. Vai tá tudo embaixo aí, caso vocês tenham um jogo, resgate aí. E são jogos da Retro, né? Mas Effect 2 tem no Xbox 360. Mas temos aqui o Castle Crashers, o pacote do Cavaleiro Rosa. Adiciona Cavaleiro Rosa e ainda 5 armas adicionais. Beleza, 5 armas e 1 personagem. Mais uma DLC para o Bioshock Infinity. Enterro no Ceano, episódio 2 e 2. Esse aqui é um pacote de conteúdo, blá blá blá. Eu não joguei, eu não posso opinar, mas vai tá aí também. Só conteúdo de graça, né? DLC do Brutal Legend, Hammer of Infinite Fate. DLC que dá a Gamerscore. Essa aqui eu já resgatei, né? Tem o jogo pela Retro, né? Do Xbox One. Quem tem no 360 pode baixar, tranquilo também. Outra da Brutal Legend. Tears of X-Tadon. Mais uma DLC aqui da Gamerscore também, as duas. Tem uma terceira também. Nossa, também o conhecido vai explodir hoje com tanto link aqui. Legend of Love Guitar. Mais uma DLC para ele aqui, de grátis. Vamos agora para o Gears of War. Gears of War, todos os pacotes de mapas eram todos pagos, né? Tem um pra cá que ele ficou gratuito. Tem um pacote de seleção de mapas, caso você jogue multiplayer. O multiplayer do Gears é muito ativo ainda, né? Você pode baixar todos os mapas free, praticamente, do jogo. Todas as DLCs estão free agora. Resgate aí, não sei se é temporário, não sei se é fixo, né? Tem um pacote de seleção de mapas. Pacote de mapas Phoenix Rising, a outra DLC que era paga também. Já está mais gratuito também. E a terceira é pacote de mapas Forces of Nature. Se são pesos precisava ainda para baixar, hoje em dia está gratuito já, né? Conteúdo para o download de Palácio Sangrento, o DMC, Devil May Cry, da Ninja Theory, né? Palácio Sangrento enfrenta 101 níveis, 5 bosses brutais. É uma DLC que agrega bastante coisa aqui também. Próximo aqui, duas DLCs para o Metal Gear Rising Revenge. A DLC Blade Wolf. Tem a outra também, Jet Stream. Essas duas que eu lembro aí, né? Duas DLCs que dão um Gamersport também, com conteúdo a mais do jogo, DLC, né? Se jogar com o Ninja lá, que você enfrenta no game. Bem legal. Próxima... Ai, gafilho. Battlefield 4, que tem um BFzinho, né? Sempre está ativo também, até na Xbox, né? Tem as duas DLCs que estão de graça. A Community Operations e a Night Operations. Essas duas aqui. Essa Night Operations é bem legal, deixa tudo à noite aqui. Cheguei a jogar também. E agora que temos aqui, Payday 2. Bane tem novidades para nós. Uma DLC, um complemento também. Essa aqui eu não sei como se trata. E o Alienware Care, do Burnout Revenge. Adiciona um carro novo em um pacote de carro, né? Eu acho. Tá aí, vamos para a segunda leva de links. Pois dá. Eita. Bora, galera. Segunda leva de links. Eu peço até desculpa caso o custo do meu mouse e o PC estejam travando. O que é muito lindo aqui. A gente está consumindo muito a CPU minha. Com o OBS ligado e o Edge estralando aqui com vários links. Continuamos aqui, temos o pacote Raven DLC do Gears of War Judgment. Inclui mapas, personagens, templos e execução. Beleza. Da Gamerscore também, essas DLCs. Personagem muito jogador Alex Brandy para Gears of War. Esse personagem vale a pena, porque ele tem umas armas bem OP, bem roubadas ali. Caso vocês joguem o jogo, resgatem aí. Tá frisão. Pacote Heroínas do Lego Batman 3 Beyond Gotham. Esse aqui adiciona fases também, não só a personagem. Vale a pena, né? Gears of War 1 aqui. Os mapas de Mac Pack. Primeiro Mac Pack 1. Os outros estão pagos ainda. Comprados pela Discovery Channel. Isso aqui não tem jeito. Mais uma... A Epic disponibilizou, né? Mais as DLCs do 1, do 3. Acho que do 2 também. O 2 vai ficar para outra parte ali, né? Hide and Fronts. Multiplayer. Mac Pack. Ah, os 2 Mac Pack estão gratuitos. 1 e 2 aqui. Tinha meio lembrado. Mac de Almas gratuito. O Dante's Inferno. Isso aqui é uma coisa básica, mas isso aqui vai ajudar bastante vocês. Qual personagem, caso vocês estejam zerando o game. Mac de Almas gratuito ali. Vai dar um farm ali para vocês, né? Mesma coisa, o carro grátis aqui. De alto desempenho do GRID 2. Caso vocês joguem online, esse carro de alto desempenho é muito roubado também. Joguem online. Ou na campanha mesmo, para vocês o parem, hein? Com jogos aí mais obsoletos, né? Mas os complementos estão aí funcionando ainda. Aqui temos Free Exo. O prólogo, a missão prólogo do Resident Evil Operation Raccoon City. Adiciona ali o prólogo a mais ali para vocês jogarem. Crackdown 1, 4Play Pack. E 3 do Crackdown 1 aqui. 4Play Pack. Free For All Pack. E o Getting Bills e Bonus Pack. Adiciona mais conquistas também. Essas daqui vocês podem baixar aí. Fora o 1000G base tem as conquistas aí das DLCs também. Que eram pagas, estão gratuitas, né? Fable 3, o Traidor... Quest do Traidor, o pacote da Gamerscore também. Essa DLC do Fable aqui. Quase 1GB de tamanho. Dragon Age Inquisition, o Empório Negro. Uma extensão também que traz conteúdo para o game a mais ali. Mas que temos aqui, o Dragon Age Origins, The Stone Prisoner, da Gamerscore. Essa DLC também. Não vou me enrolar muito citando, porque senão o vídeo fica muito longo aqui. Você fica... Deixa carregando já tudo aqui. Pacote Crime Desorganizado, do Max Payne 3 aqui. Adiciona várias, pô. Várias coisas aqui. Saudades, Max Payne 3, hein? Venha para a Retro, que estou esperando você na retrocompatibilidade ainda. Disney Universe, roupa de margarida e... Ah, Bissolen, que porra é essa? Esse aqui eu não conheço. Não sei se da Gamerscore, eu coloquei só por... Para encher linguiça esse aqui, para... E os mapas do Dead Space 2 Outbreak, esse aqui da Conquista. Vale a pena, era pago, já está gratuito agora. E é isso aí, galera. Muitos jogos aí, muita coisinha. Vamos finalizar aqui o vídeo. E é isso aí, galera. Vários links aí. Separei até em duas partes, né? Porque senão, meu navegador não ia aguentar. Explodir aqui, né? Agora deve estar mais fluido aqui até o... O PC, né? O OBS com vários links é difícil, hein? E vou separar esse vídeo em duas partes, que tem vários jogos aí, né? Para mim colocar ali. Vários mesmo ali. Mais umas duas páginas. Eu separo em dois links mesmo, para não ficar muito longo aqui. E é isso aí, cara. Lembrando que para esses jogos, você precisa ter o jogo, né? Para... É... Para usufruir dessas DLCs, né? Mas caso vocês não tenham, já resgatem. Deixem na conta, né? As DLCs, caso vocês adquiram no futuro, né? E é isso aí. Tem várias pessoas que ainda jogam no Xbox 360. Valorizam esses caras aí, que estão ainda jogando, se divertindo. E... Esse videozinho é para eles aí, né? E para a galera também que joga no One, né? Esses jogos, a maioria todos, tem na retrocompatibilidade ali, né? E bora fazer a parte 2 aí. Amanhã sai o video para vocês aí. Ou vai estar o card aí, já. Ou vai estar na descrição. Uma coisa vai acontecer. Beleza, galera? Vamos junto. Até o próximo video. Fui. Tchau. 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 Tchau.